Essa avaliação deu tudo de boa Tá a Brenda deixando ele bater pau assim, hein, Paulo? Ensina ele, velho! Ensina ele, velho! Não adianta chegar a lanhão dos caras aí Aí não né, Paulo? Uma mão só, Paulo O que é isso, Paulo? Trabalha, Paulo! Trabalha mais, Paulo! Olha a esquerda, você joga direita, Paulo As pessoas lembram só da cabeça, né, cara? É, mas tem a costela, o estômago que dá pra dar no casinho. Uou, bem lembrado. Não fala se eu escolhi, Tim. É lembrar, tá rolando. Um cruzadinho, Paulo. O trabalho tá cruzado, Paulo. Ufa, não. Que rosco, né? Encontra, né? Pega o encontro, né, cara? Alta um reflexo. Faz que o al번o lhe clico pra comprar lá. Mas deve ver se tá na luba, né? Ufa, pra ver aí. Mas é, tá na luba, né? Dizem se tá na luba. Só a costela, caiu. Jundia, junkie a costelinha dele. Porfundo, Timbou, oi. Eita, é virado, né? Vanderson Silva, ele se fudeu na última vez. Acabou quando entra o Vanderlei, Vanderlei e Silva. Meio virado, né? Eu acho que tá mais pra Luiz da segunda, Vanderson Silva. E companheiro? Ó o filho, eu vi. Que um boirro. Paul, trabalha mais, Paul. Deu, né? Show de bola, hein? Mais alguém quer fazer? Tô com dor na minha mão. É sim, o respeito é legal, isso aí. Bem de boa, bem de boa. Vem mais, quer ver? Tá funcionando? Meu dedo tá doendo. Vai lá, Juliano. Vai, Juliano. Brincar só, Juliano. Larga as bolas? Mossa, pô. Vai de perto aí, Fred. Chega pra lá. Tira a mão dele dele aí, Fred. Tira a mão dele dele. Não leva no nariz. Não leva no nariz. Cuida das marcas. Vai! Não vai louco, não vai louco, Juliano. Não vai louco, Juliano. Não vai louco, Juliano. Não vai louco, tu vai louvar. Não vai louco, a tua esquerda é mais reta. Vai louco, tu vai louvar. É mais de boa, Juliano. É mais reta a tua esquerda, Juliano. Tu é maior que ele, pega no encontro, Juliano. Tu é maior que ele, pega no encontro. Ó o guarde. Pega louco, vai levar pro outro lado. Tu é maior que ele, pega no encontro, Juliano. Toma. Opa. 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.